Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Dani Almarreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui com o God of War 3 remasterizado para o PS4. Estamos aqui na parte 9, né? Então vamos continuar aí a nossa pegada, velho. Porque o negócio vai ficar louco daqui pra frente. Eu vou pedir pra vocês aí me ajudarem na divulgação, clicando no gostei, beleza? Quem tá assistindo o vídeo aí sabe como que é o procedimento, então conto com o apoio total de vocês, tá? Me apoia aí com o like de vocês, que é muito importante demais, cara. Beleza? Então vamos aí, continuar. Vamos ver se tem alguma paradinha pra nós pegar aqui. Eu acho que eu peguei tudo já, velho. Não tem nada pra pegar aqui mais. Que eu fiz isso aqui quando é suave. Não há mais nada. A gente vai enfrentar um deus agora aqui, né? A gente vai pro arregaço aqui com o Mano Hércules. Vamos subir aqui. Tranquilamente, tranquilo. Tem mais um save aqui, mas realmente eu não vou utilizar. É, não vou utilizar porque acabei de começar o vídeo, né, cara? Então não precisa. Já peguei todos os Braga Knights também aqui. Então também não precisa. Parabéns, botão errado. Vamos lá. Vamos girar o Braga Knights aqui. Vamos apertar. O L... L... O quê? L2? E apertei o R2. Parabéns, né? Mas isso acontece nas melhores famílias. A gente não pode... Puta, meu. Dona, não dá nadão. Nossa, uma flechada. Se a gente queimar... Ó, tem um esquema aqui depois que eu vou tentar pegar um troféu pra... Ó, cara, tá queindo, mano. De ferro isso aí, hein? Toma, um brioco. Caramba, que cara chato, velho. Puta, mais chato que isso aí não tem não, hein? Oita, porra. Não, é um outro cara, caraca. Oi, que droga, mano. Vem cá, danadão. Vem comigo, ó. Os caras defendem, mano. Venha. Vem cá, não defenda. Toma, no brioco. Nossa, não morre, não. Morre. Vem cá. Nossa, eu coloquei tudo de um dia, cara. Nossa, agora foi bom, hein? Eu curti, cara. Foi muito bom. Nossa, qualidade cabulosa, né, velho? Vamos descer. Opa, lá embaixo tem umas... Tipo, um bagulho brilhando, tá ligado? É, quer dizer que temos aqui um... Baú. É um olho gordo. Olho da pelota. Vamos lá. Puta, cara. Não vai batalhar agora aqui, hein? Vamos pegar aqui os Braggenites. Temos 3.000 de orbs. 3.300. Era uma pinguça, né, mano? 3.000 de orbs. Aquela coisa miserável que o meu filho Hephaestus criou. Bom, não podemos permitir isso, filho. Destrói-me. Mixe Maria. Olha o cavalão, tá vindo. Olha a cara do Kratos, velho. Não, olha o tamanho desse maluco perto de mim. Não, olha o tamanho do Kratos, velho. Irmão, isto não é entre nós, Hércules. Não é verdade? Sempre foste o preferido de Zeus. O ar do Olimpo afeta o teu raciocínio, irmão. Zeus não tem o preferido. Pensa nisto, irmão. Enquanto eu limpava os estábulos haugianos, ele escolheu-te para destruir Ares. Pouco convencido. Que tal é esta? Enquanto eras coroado deus da guerra, fui mandado encontrar uma maçã. Jamavam-nos Trabalho-te. Ha! Talvez me tenha permitido matar o que é o de uma. Mas tornou o teu nome conhecido entre o outro. Um guerreiro feroz. Um assassino tornado herói. Um homem tornado Deus. Mas desta vez... Desta vez... Triste-te, A. Jame-lhe o meu décimo terceiro trabalho. Porque em breve... Tornarei-ei o deus da guerra. E reclamarei o trono. Só para mim. Asperas ser um olímpico. Mas o sorriso está... Viremos. Nossa caveirinha. Pode vir, hein, Cambalho. Toma. Esta aveirinha aqui não aguenta nem um peido, mano. Ô, filha da mãe. Lindo. Toma, trouxa. Vagabundo ali querendo me dar uma flechada. Não é aqui, filha da mãe. Vou começar a dar uma apelação agora aqui. Vem comigo. Toma. Nossa, o cara não aguenta nem um peido. Nem um peido, velho. Nem um peido. Cadê eu... Uma pinguça está ali tomando uma... Da frente, seus cangaços. Vou eliminar esses caras aqui. Não podemos mais bater nele. Eita, porra. Ai, caramba. Ia deixar ele bater. Opa. Ai, que droga. Completar a sequência. Vem, Hércules. Não, 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 não. Vai de perto, velho. Vai, toma isso aqui logo. Vamos revigarçar logo. Opa. Nossa, daí... Que não, filho. Ai, que droga, mano. Oita pexiga, velho. Não, esses caras ficam atrapalhando. Ai, é bom que tá dando orbes. Isso é bom pra mim. Olha que droga. Sumba. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto. Nossa, Maria. Venha. Vamos lá, trouxa. Vamos lá, vamos lá. Agora vamos. Toma. Nossa, velho. Muito foda, mano. Ô, filha da mãe. Ai. 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 Gente, eu tô nem ligado. Isso aqui no hard, velho. É uma desgraça, velho. Tá ali perto, tá ali perto. Tá ferro de cuzão. É nóis. Eita pexiga, velho. Não, os caras não param de vir, velho. Nossa, meu. Tá de sacanagem, velho. O cara acertou o outro ali, velho. Tem que ser pelo tempo. Tá de perto, tá de perto. Ah, é? Quer brincar? Vamos brincar. Vamos botar pra arregaçar. Aí sim, hein. Vem. Vem, trouxa. Venha, venha, venha. Agora vem comigo. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. É, trouxa, trouxa. Não tinha nem o que fazer. Agora é eu e você. Nossa, pegou em mim. Venha, Hércules. Olha que droga, mano. Uma porrada desse cara. Venha, Hércules. Venha. Tô achando que ia doer agora, hein. Opa. 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 Bate, corre. Bate, bate. Opa. Ai, caramba. Quase me estampou na parede dele. E aí? Ah, cuzão. Vem comigo. Ah, cuzão. Vamos brincar. Ai, bateu em mim ainda, velho. Nossa, esse espunho aqui é top, velho. Ah, vem, 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 vem. Puta, que droga. Solta. Ai, que droga. Pegou de novo. Opa. Arrebenta, arrebenta. Solta. Nossa, tá todo zoado já. Vem, pega aí, pega aí, pega aí. Joga, 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 joga. Opa. Caramba, que droga, velho. Nossa, toda hora, mano. Essa batalhinha aqui tá foda, hein. Nossa, meu. Que bizarro, que bizarro, isso. Ele adora. Ué, pega lá. É foda, né, cara? É foda, né, cara? E apertei o botão, velho. Não, não acredito nisso. Vamos lá. Que droga, que mentira. Você é louco, cachoeira. Você é louco, cachoeira. Vamos lá. Vixi, agora ficou bom, hein. Tá preso. Eita, arcos, gente, eu zoei, hein. É isso aí. Punho. Nemeiano. Nemeiano, velho. Que nome esquisito, hein. Pegar aqui o bem divino dele. Deixa eu ver o negócio aqui. Olha como tá a cara dele. Puxi, mali. Zoou o malandrão, hein. Aqui embaixo, ó. Ombreira de Hércules. É, velho. Tem mais uma arminha aqui, adquirida, hein. Vou dar uma olhadinha básica aqui, porque... Pra mim não tem uma dúvida aqui, tá ligado? Não quero que há dúvidas. Eu não posso deixar nenhum... Nenhum, nem nada, né, praticamente. Nenhum baú. Fujio Damiano. Tá, vamos lá. Puta, é grande o bagulho, hein. Kratos, agora possuís a manual planilhão. Utiliza a sua força pra fazeres até o atender. Poder é da hora, hein. E vem a Orbs. Show de bola. Vamos vir pra cá. Vamos dar uma olhadinha básica, né. Não temos mais nada aqui. Agora aqui é o seguinte. Agora nós... Pode quebrar isso aqui, ó. Olha os caras bloqueando a porta, mano. Filho, o seu mestre já era. Já era também esse escudinho aqui, mano. Já era o escudo, velho. Já era o escudo. Já era o escudo. Já era tudo já. O que que é eu? E aí, eu vou usar um pouco aqui. Eu preciso segar esses caras pra ganhar um troféu, mano. Pô, tem bem da hora, né? Hum... Punho de oço, garra, lâmina... É, não, tô ligado isso aí. Aqui, a portinha que abriu aqui pra gente passar. Aqui, a portinha que abriu aqui pra gente passar. Câmera de Poseidon. Ai, essa... Tô chato, mano. Temos que quebrar isso aqui. Meu, é o seguinte, eu tenho que estar cachorro também, pra pegar um troféu aqui. Vem cá, Toto. Ô, filho da mãe. Deixa eu acabar com esses caras aqui, do escudo. Vem aqui. Uma porrada. Vem cá, Toto. Preciso chutar esses cachorros aqui, mano. Chutar não, parece que não é hiena, né? Vou deixar juntar bastante orbes, cara. Até que eu quebrei os caras na porrada. Mentira. Ah, não quebra aquela parada ali, hein. Vamos lá, acionar aqui a... Obrega Knight. Caramba, velho. Sacanagem. Força, Kratos. Beleza. Bom, gente. Ficamos aqui quase 24 minutos de vídeo, né? Estamos chegando a 24 minutos agora. E eu vou ficando por aqui, beleza? Caso você gostou desse vídeo, por gentileza. Deixa o seu like aí, tá? Pra poder me ajudar na divulgação. A gente se vê no próximo vídeo. Em breve. Falou e tchau, tchau. Deixa eu salvar aqui, né? Salvar que é o jeito, né? Tem que salvar, velho. Beleza, então. Então falou, um abraço e... Até mais.